Chora, chora Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Hey, I'm getting ripped tonight Oh, I'll be that pussy, yeah I'm going in tonight Bitch, I'm a big gangsta I turn around with that foreign love Coke, I ain't a slang girl A hundred of them just ordered a Sera Killa Westside Killa Yeah I used to be bad Bad I used to be the bad Bad I used to be my young dad Uh, I said I don't need no molly to be savage Oh, you don't need nothing at all I You 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 Vai LS lança braba vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Olha o barulhão da trans Olha o barulhão da trans Clyde, Clyde, Clyde Clyde, Clyde, Clyde Clyde, Clyde, Clyde Clyde, Clyde, Clyde Vem cá I'm stuck and I'm freaking it out Cause I'm trying to trust the old people in hell She turn around and I'm trying to put my dick in the mouth I'm gonna Não era nossa hora Vinha menina, eu te peço Então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho, tu vai Embaixo 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 Devagarinho, tu vai Perguntas de irmãos Quem é o mais chato? Quem é o mais mimado? Eu sou tão arrumadinha, nego nem parece que eu sou da favela Quem se apaixona mais fácil? Quem nunca sai do celular? Quem nunca responde no zap? Quem dorme mais? Quem pega mais? Quem é o mais irritado? Que a gente vai trombar Hoje eu vou revoar Então mexe a bunda e chacoalhe a água Se tu quer terren, então brota Que a gente transa depois do baile de marola Se tu quer terren, então brota Amiga, dorme aqui em casa Oh mulher, eu já passei sete dias Vai mulher, mas um dia só não tem problema não Não, eu quero ir embora pra minha casa Não mulher, sua casa é aqui comigo Oh mulher, peste E eu vou parar de respirar Ei, tudo bem? Como tá? Ei, o meu facha tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho 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 Eu vou puxar o teu cabelo Fazer como antes Eu vou chutar tua buceta Te deixar foguante Eu vou apagar a luz Você vai tá suada Eu vou cair de boca Na sua chota molhada Eu vou cair de boca Na sua chota molhada Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá Sempre assim Bateu a saudade Ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada Eu acho gostosinho É o nosso segrede Mas eu vou confessar Se ela me chamar Eu broto na casa dela Mas se eu chamar Eu vou Sempre assim Despera I need love and affection Love 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 Day I can't do Anything I wanna do Or anything I wanna do Or anything I wanna do Or anything I wanna do There's a girl in what you do Now every other day I'll be watching you Oh, oh, oh I'll show you what it feels like Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zonação É aí que o favelado se apaixonou A pressa fundamental que falta em mim Vou levar em cláudio quando for lá Sei que tu gosta do brabo Quando te pegou se a sanha Na frente do paredão Toma a bota da ladrão 120 BPM E esse risco é maior onda Toma 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 E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Quando grave faz duro E a bunda dela bate Vou te levar com o beco do beco Cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada E se você passar O Guilherme te pega Vem novinha Sarrada Eu vou puxar o teu cabelo Fazer como antes Eu vou chutar tua bruxeta Te deixo afogante Eu vou apagar a luz Você vai tá suada Eu vou cair de boca Nessa chota molhada Eu vou cair de boca Nessa chota molhada Eu vou... Coronel Tropa da curva Coro... A tropa da coronel É rajado de goc Ela joga na cara De trem abusado Ligando pra nada BBBZ que te come Te deixa molhada Te dá uma sarrada Com kit rajada Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botar Não é copia do flow Não é copia do flow Não é copia do flow Só assisto mano Minha grana no Paypal Não gostou Reclama-la com Pedro Pilar Hoje eu te pego Então toma macetada Faz a posição Sol na raba Pique fuzil Sol rajada Liberdade Ela fica sem jeito E tá mais uma vez Ela pediu pra mim Botar e o neve botou Ela pediu pra mim Socar e o neve estocou Ela pediu pra mim Dá tapa no popô Tapa no popô Conecte aqui na sua mão Putaria rola firme Tô vinha bate Bundo Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto É disso que eu me encanto E o famoso Anteigo está forte Bebida, cavalo branco E lá no final do ron Tem voada com as perversas Só fita de pé Só que vai indicar Puxei na linha Fui na linha Eu cinco Se call me by your name How do you like that If you like it Do you want me Call me as a baby Don't need your name Cause I don't love you Fuck it, that's right Tá falando que me ama Mas amor de vagabundo É só na cama Então para de vencer Para com essa ideia Você Quer me namorar Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Com o vidro fechado E eu só tocando Vai show De lado De quatro Vai a música E aí De todo Mostra do balé Vai 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 novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Jogando Vai fazendo Poste Mendo Ela vai Descendo Pra Puxei Toda Puxei 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 I could go on For days And days Yeah I do the most Wait 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 What? Met this pretty ting Nice to meet you Mucho costo Sweeter than a churro She call me Top Too low Quando grave Bate forte A gata quer jogar E na 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 Quando grave Faz duu A gata quer jogar E na 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 Mas RZO Engajamento na luta É vantagem Me deu liberdade De representar a cidade Sem diversidade Zona Norte Pro mundo Então parte Ah O salve é quem não falha Na conduta Filha de uma puta Veste a garapuça Vem da cara Quem me escuta Muda a tela Que te muda Que que foda Mudo Andamada Mudo Que se planta Me Drago Soulja She make it Club 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 She make it Club Club She make it She make it Club 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 She make it Club Club Eu sou pinchada E ela gosta disso E eu morro só pra foder comigo Agora eu nunca tuado Call me when you want Call me when you need Call me in the In the morning I'll be on the way Call me when you want Call me when you need Call me in the morning I'll be on the way Oh Can you kill me? Sing it to you Go, nigga I'm in need She ain't messing with no bro Bro Shake up My shake up My shake up Oh, yeah! Shake in my shake up My shake up Me diz A Dani Santa Pucari Só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar A Dani Santa Pucari Só não pode se apaixonar Você já tá no mar sentindo Só não pode se apaixonar Que a Dani Se afa Se afa Ela se afa Sei que rapidinho Tu vai se libertar E ela pergunta Por que eu sou assim? Tranquilão Tipo a onda do Lee Percebendo que ela tava afim Rebolando essa bunda pra mim Essa bunda me deu checkmate Mais gostosa do que chocolate Poderosa e preta de país A porra Será que essa bunda é de verdade? Cause I see you trying Subliminally trying To see it I'm gonna be the one I say you want I admit it's exciting What's with me gonna like it? Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher Calmaçuta Vai fazer com Amigo Várias boas E são tão loucas E você tá